Sasha Meneghel posa de fio dental e sobe o clima com sua beleza. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Em registro recente, a estilista e influenciadora Sasha Meneghel, de 24 anos, encantou os fãs nas redes sociais ao ostentar toda a sua beleza herdada de sua mãe, Xuxa Meneghel, e colocou seu corpão para jogo em um biquíni fininho. Na ocasião, a estrela da campanha da Giorgio Armani posou em meio à natureza e conquistou mais de 50 mil curtidas dos fãs. Um dia no paraíso! Escreveu a estrela na legenda da publicação, ostentando seu corpão escultural de curvas dançantes e abdômen sequinho em meio à paisagem paradisíaca. Nos comentários, choveram elogios e mensagens positivas para Sasha. Nossa princesinha tá cada vez mais gata! Falou um rapaz! Maravilhosa igual a mãe! Destacou outro admirador! Sasha, como sempre, encantando com tanta beleza! Disse mais uma, dentre vários comentários elogiosos para a estilista! O que vocês acharam das fotos de Sasha Meneghel? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Um abraço e até a próxima!